O Nidunite Mas quando eu ficar trisundinha Eu prometo, eu prometo me casar O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você Hoje eu sou pequenininha A mamãe não me deixa namorar Mas quando eu ficar trisundinha Eu prometo, eu prometo me casar O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você Hoje eu sou pequenininha A mamãe não me deixa namorar Mas quando eu ficar trisundinha Eu prometo, eu prometo me casar O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você Hoje eu sou pequenininha Hoje eu sou pequenininha A mamãe não me deixa namorar Mas quando eu ficar trisundinha Eu prometo, eu prometo me casar O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você O Nidunite, O Nidunite Quando eu crescer, eu me caso com você